Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bills e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o esquema é o seguinte, o Minecraft 1.16 saiu há dois dias atrás e com ele veio novas ferramentas feitas por um minério novo chamado Netherite. A questão é que esse Netherite é muito raro e é muito difícil de minerar lá no Nether. E bom, enquanto eu estava trabalhando aqui no meu projeto da Mega Ultra Farm, se você não acompanha a minha série Survival, eu quero se inscrever porque semana que vem vai sair 3 episódios terminando o nosso mega projeto que a gente arrebentou o mapa todo no Survival, cujo eu fiz tudo isso aqui para poder fazer 3 farms, então se inscreve aí que semana que vem vai sair 3 episódios de Survival porque vocês me ajudaram no desafio, beleza? Mas com base nessa quebração toda eu pensei, será que não tem uma técnica, alguma forma de encontrar o minério novo do 1.16 de forma mais fácil ainda? Vamos ver isso agora galera. Certo pessoal, estou aqui então no novo Nether do Minecraft 1.16. Se você não sabe quais que são as novidades, cara, passe aí no canal que já saiu vários vídeos falando da atualização. Esse aqui acho que vai ser o último dessa semana, então se vocês querem mais conteúdo 1.16, vou deixar para semana que vem. Até para o pessoal não me matar de estar flotando 1.16 aqui, né covenha, rapaz. Atualização linda dessa aqui, acho que não vou deixar de falar. Ah, tá tirando. E bom, esses aqui, cara, são os dois novos. Não, não é que dois novos, é um só novo minério do Minecraft, só que ele é dividido em várias categorias, né? Para você poder fazer, cara, a barra de netherite, que é essa aqui, você usa a Scrap misturada com ouro coletada desse minério aqui, galera. Só que esse minério, ele é muito raro de encontrar. Normalmente você vai achar ele abaixo do nível do mar de lava aqui do Minecraft e provavelmente, talvez, debaixo da lava. Então o esquema é o seguinte, hoje nós vamos testar aqui algumas teorias para poder chegar à conclusão de qual que é a forma mais fácil e rápida de minerar esse minério sem perder muito tempo aí para tentar ajudar a comunidade, beleza? Eu sei que para alguns isso aqui pode parecer algo meio inútil, mas para mim é muito útil porque eu vou jogar e vou precisar então saber qual que é a forma mais rápida de conquistar esse minério no jogo, certo, galera? Pessoal, então vamos lá. O nosso primeiro teste aqui vai ser verificar se esse minério ele está em contato com a lava, ou seja, se ele fica dentro da lava e se é necessário realmente tirar a lava para poder acessar ele, beleza? Tá, vou usar um comando aqui bem simples de limpar aqui o oceano de lava do Minecraft para a gente conseguir ver, cara, se realmente a gente vai precisar limpar o oceano aqui. Olha, no primeiro momento a gente não consegue encontrar nenhum desses minérios aqui logo na superfície, então provavelmente ele está abaixo aqui da superfície da lava. Se a gente apertar aqui F3 no fundo do oceano, a gente vê que a gente está na camada 27 por ali, então a gente tem mais ou menos uns 20, 15 blocos, então a gente tem mais ou menos uns 20 blocos até chegar lá embaixo da terra. Bora cavar mais para frente? Então vamos. Ó, vou dar aqui um substituir aqui no netherrack e a gente pode ver que a gente cavou mais para baixo. Até o momento não encontramos sinal do novo minério, mas bora procurar aqui que com certeza ele está escondido, cara, porque é um minério muito raro mesmo de encontrar. Ó, não encontramos mesmo, véi. Ó, cavamos mais um pouco e finalmente conseguimos encontrar o minério de netherite. Ó, encontramos mais outro aqui, então parece-me que tem um nível de altura para poder encontrar ele. Vou dar uma olhadinha bem rápido aqui no Wiki para poder tirar, cara, essa dúvida. Galera, aqui no Minecraft Wiki diz que esse minério que é o Ancient Debris, ele pode ser gerado entre a camada 8 e 22 em forma de veia, né, tipo vários conjuntos aqui. E entre a camada 8 a 11 também a gente pode encontrar o mesmo minério, só que parece que um pouco mais de quantidade, tipo um minério mais junto, assim, com 5 minérios junto um do outro. Outro teste que eu quero aproveitar e fazer aqui é ver se realmente vocês conseguem encontrar esse minério debaixo da lava ou se a gente consegue também encontrar ele numa região que está abaixo do nível do nether, mas sem ser debaixo da lava. Aqui, ó, fizemos toda uma limpeza aqui no nosso mar de lava, agora eu vou começar a escavar, galera, bora lá. Pra quem não sabe, eu estou usando um comando, cara, que ele limpa toda na derreque. Então a gente consegue, ó, aqui, ó, encontramos vários minérios, então realmente não é obrigatório ficar abaixo do mar de lava. Não, peraí, que aqui está no mar de lava ainda, vamos ver aqui, galera. É, realmente aqui, ó, não é obrigatório ficar abaixo do... não, mas aqui tinha mar de lava também, vixe marido, então peraí, produção. Aqui, pessoal, acabei de confirmar, realmente não é obrigatório ficar abaixo do mar de lava pra encontrar esse minério. Vocês podem ver que ele é bem raro, mano, ó o buracão que nós arrombou aqui, véi. Tem um minerinho, dois minerinhos, três minerinhos ali na frente, meu Deus, é muito raro, véi. Caraca, como que pode, Mojang? E, bom, eu estou imaginando aqui, cara, o bagulho aqui vai ser difícil de minerar, né, porque vocês podem ver que pra achar pouca coisa tem que abrir um buracão gigante. Então eu quero fazer aqui alguns testes, será que TNT consegue quebrar esse bloco, véi? Porque já que ele é muito duro pra quebrar, ele só tem que ter picareta de diamante, igual obsidian, talvez ele consiga resistir à explosão, não sei. E pra minerar de bloco em bloco vai ser difícil, véi, então talvez tenhamos que usar TNT, véi. TNT aqui vai ajudar bastante, bora fazer um teste aqui, galera, vamos lá, ó. Cara, realmente, esse bloco, pessoal, ele é resistente a explosões, ou seja, pra conseguir minerar ele de maneira mais eficiente, o ideal é abrir um rombão de TNT. Então bora fazer esse teste agora? Pessoal, bora lá então, as dicas iniciais aqui pra minerar esse bloco é o seguinte, galera, já descobrimos que ele é resistente à explosão, mas acho que nem todo mundo vai usar explosão. Então de técnica de minerar na mão mais básica e eficiente que eu conheço pra esse bloco é o seguinte, como esse minério não é algum bloco desse de requires, que ficam muitos blocos um do lado do outro, não adianta você cavar um bloco aqui e cavar outro bloco de túnel aqui, ou pulando dois blocos, porque não vai ser eficiente. Você pode ir muito bem, cara, sei lá, encontrar esse bloco escondido aqui debaixo. E aí, como é que você vai encontrar ali fazendo um túnel assim? Você não vai encontrar. Então a melhor técnica é você cavar um bloco aqui pro lado, você cava um túnel todo aqui pra frente, de um bloco por dois, beleza. Pula um bloco e cava outro túnel de um por dois. E você vai fazendo isso aqui subsequentemente, porque se tiver algum minério entre essas paredes, você vai conseguir ver, ou se também tiver algum aqui no teto, você vai conseguir ver. Agora, pode acontecer de ver um minério aqui nesse canto, e aí que é o problema, porque como que você vai conseguir, ou aqui nesse canto, como que você vai ver ele? Você vai ter que quebrar, cara, aqui em cima, ó, um túnel pra essa região aqui, você já vai conseguir encontrar talvez esse minério. Mas como vocês já viram, ele é bem raro de encontrar. Se você quiser escavar aqui pra cima, você também conseguiria ver o minério que tava aqui. Você vê que também você pode pular um bloco pra cima também, cara, acho que vai servir, porque aqui vai ter um túnel desse lado aqui. Se você quebrar aqui pra cima, você vai conseguir ver os minérios que tão aqui também, ó. A melhor forma aqui também pra cima é pular um bloco de altura e cavar no bloco que você não cavou, cara, acho que aqui é a melhor forma mesmo. Mas, pra quem tem muito recurso, a TNT é o recomendado. Você vai cavar um túnel reto, não precisa cavar mais pro lado, porque a TNT já tem um raro de alcance menor. Uma TNT a cada dois blocos de distância, pra você conseguir obter uma explosão maior, ó. E aí você vai conseguir ter uma explosão de alcance muito mais grande, velho. Agora a questão é, se você não acha que tá eficiente, você pode ativar a opção sorrir que eu tô nem aí. Vou gastar é tudo. Aí o que você faz, mano? Aí você simplesmente... Agora o esquema é o seguinte, cara. Se você é rico, mano, e não tá nem aí ligando para a TNT, você tem a alternativa de fazer o seguinte esquema, que é... Enche todo ele de TNT. Você vai ter que encher, infelizmente, cara. Vai gastar uma recursão, mas é necessário. E pra você conseguir ter um raio maior, é quando também você faça um outro túnel, o cara pulando aqui dois blocos, ó. Pula dois blocos, faz um outro túnel. Então, enche todo ele novamente de TNT, galera. Ó, enche todo ele de TNT. Vem aqui em cima agora, coloca mais um bloco na diagonal aqui, ó. Você vem, cava um bloco, coloca mais um na diagonal. Pula mais um na diagonal contrária, fazendo algo desse tipo aqui, ó. Como se fosse uma onda, galera. Porque você vai conseguir economizar TNT e ao mesmo tempo ativar as outras e gerar uma explosão maior do que o normal, beleza? Ó, você ativa debaixo, ó. Pá, pá. Ativou debaixo, automaticamente você vai conseguir abrir um rombo gigantesco, fazendo essa técnica, mano. Olha isso aqui, mano. Precisando encontrar minério aqui, ó. Encontramos dois, encontramos esse aqui. E, bom, nessa quebração toda conseguimos encontrar três. Mas vocês podem ver que o rombo, cara, é bem maior do que até o comando que eu tô usando. Então, realmente vale a pena fazer essa técnica. Porque você meio que economiza TNT e consegue atingir o mesmo raio do que se você enchesse tudo, tá ligado? Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, do outro lado. Vou cavar um túnelzinho aqui, ó. Só que bem melhor dessa vez. Não vou fazer muito grande não, ó. Um túnelzinho simples... Um túnelzinho simples aqui, ó, de leve, ó. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Pula dois blocos, coloca TNT. Se você quiser aumentar mais em explosão, o cara sobe mais um também na diagonal. Vai repetindo o mesmo processo aqui, ó. Existe uma técnica muito bacana por trás disso, que é a economia de TNT e conseguir quebrar um raio maior do que o normal. Porque, tipo, a força dessa aqui, juntada com essa, consegue impactar o mesmo raio que se eu empilhasse TNT, tipo aqui, tá ligado? Então faz assim, cara, que dá certo. É a mesma coisa que a gente estivesse usando TNT até aqui, até aqui, galera, entendeu? Então é... Então a economia de TNT é muito grande. Bora lá. Vou riscar aqui a do meio pra ser mais rápido, ó. Pá, pá. Risquei, galera. Bora testar aqui agora pra ver a explosão, ó. Olha isso, mano. Olha o raio que isso aqui tem, véi. É muito eficiente essa técnica. Mas de nada adianta se você tem um quilo de lava pra te atrapalhar, véi. Mano, a parada vai ser difícil, pessoal. Ó, vou usar um comando aqui pra limpar a lava, mas, mano, véi do céu, véi. O bagulho... Aqui encontramos um, véi. Mano, é muita coisa que você gasta pra pegar o minério. Mas, mano, infelizmente, acho que não tem muito o que fazer, galera. Esse aqui acho que é o minério mais raro do Minecraft. Overpower. Acho que depois da esmeralda eles são mais raros, tá ligado? E difícil de conseguir também, porque a esmeralda ainda consegue encontrar nas minas normal. Agora esse aqui, meu amigo... Tá, cara, só que eu ainda não tô satisfeito, mano. Deve ter alguma coisa que a gente possa tentar descobrir pra conseguir pegar esse minério de forma rápida, véi. Não é possível que, tipo, mano, o bagulho é tão difícil assim, véi. Caraca, produção. Meu Deus, que bagaceira difícil. E, bom, galera, a próxima última técnica que você pode usar pra encontrar esse minério de maneira fácil. Escuta aí, de maneira fácil é usando uma textura que mostra aonde que ele tá. Essa aí é a última alternativa pra quem quer pegar essa parada fácil. Ó, vou entrar aqui em pacote de recursos. E eu vou usar essa textura aqui chamada X-Ray, galera. Vou deixar aí o link dela na descrição do vídeo, beleza? E como ela é da versão 1.15, cara, todos os blocos aqui do Minecraft, eles ficam transparentes. Mas o novo minério, ele fica à mostra, cara. Olha só, mano, que top. Ou seja, você vai minerar aqui no Nether, vai quebrar, vai quebrar, cavar mesmo, ó. Se eu botar esse bloco aqui dentro, ele mostra? Ah, ele mostra, cara, porque fica muito escurão, tá ligado? Fica escuro aí, ó. Fica um breu, véi, pra conseguir enxergar ele, na verdade, ó. Então qual que é a ideia? A ideia é você fazer túneis, véi. É você ir fazendo túneis, assim, retão, ó. E forçando as vistas, cara, pra conseguir enxergar. Ou usar aí algum programa pra aumentar o brilho do pe... Ó lá, encontrei um, cara, ó. Ó. Ah, moleque, que doido, encontrei um aqui, produção, aqui, ó. Tô chegando aí, tô chegando aí, meninas. Eita, pega a caí lava aqui no teto aqui, produção. Tô enxergando é nada aqui, véi. Encontrei um mar de lava, que buzanga é essa aqui, galera. Olha aqui, mano, eu consegui encontrar o minério novo, galera. Olha que top. É, basicamente, aqui, ó, não, tá funcionando sim, véi. Olha aqui, ó. Aqui, ó, encontrei mais um minério novo aqui. Ó, encontrei mais um minério novo aqui. Então, assim, galera, é a técnica mais fácil que você pode ter. E, tipo, não vou dizer que é... Que você ba... É... É trapaça? Não sei, hein. Alguns acham que sim, outros acham que não. Eu acho que é, eu não sei. Mas, galera, basicamente, essas aqui são as três técnicas de encontrar um novo minério. Uma é na base da picareta, outra é na base da explosão. E a terceira e última é na base da textura, véi. Mas nesse vídeo só, eu vou ficando por aqui. Se você quer ver mais novidades do Minecraft Umbro 16, se inscreve no canal. Canal informativo de Minecraft, de zoeira, de bagaceira, de tudo. Aí, se inscreve no canal. A grande data mais e foi.